Ei, 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 sou de Genesio Mano o Angelo Nós passa Jeff 800 No pescoço cordão Na queira de mil Elas falam Esse é ladrão Esse, esse é ladrão Elas falam Esse é ladrão Ó Produção ladrão 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 Elas falam Jeff 800 Pescoço cordão Na queira de mil Elas falam Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Elas falam Esse é ladrão Esse, esse é ladrão Elas falam Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passar na rua Elas falam Esse é do grau Esse, esse é do grau Elas falam Esse é do grau Quando nós passar na rua Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Elas falam, esse é do grau Nós passa de F800, no pescoço cordão Na queira de mil, elas falam, esse é ladrão Nós passa de F800, pescoço cordão Na queira de mil, elas falam, esse é ladrão Esse é ladrão, esse é ladrão Elas falam, esse é ladrão Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passa na rua Elas falam, esse é do grau Quando nós passa na rua Elas falam, esse é do grau Elas falam, esse é do grau Elas falam, esse é do grau Mano, oна gel Esse é ladrão Transcrição e Legendas Pedro Negri